Vamos lá! Vamos lá, Rosalindão! Linda Rosa! E Rosalinda! Aú! Linda Rosa! Rosalinda! Aú! 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 Para você no seu lugar! Para você! Vamos preparar para o grande clube! Vamos se preparar para você! Vamos fazer agora! Chega o passeio! Chega o passeio! Vai! Começando pra lá meu papelão! É o clube! Começando pra lá meu papelão! Vem pra cá! Faz o núcleo! Vasta por baixo! Vem pra cá! Vai no túcleo! Passa por baixo aqui! Passa por baixo! Passa por baixo! Fazendo o clube! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A inovida tá lutando pra terminar! Tá no final! Ei! Vamos lá! 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 Vamos lá!